Essa é a grande final da terceira Copa Nilo de Futsal aqui na cidade de Valença a presença de todo o público desportivo e nesse jogo preliminar aqui na quadra poliesportiva, no ginásio poliesportivo Armando Lima temos a presença dessa grande figura, ele vem se destacando em toda a região Picoense, Valença, o Anão Pistola que vem fazendo aí um X1, uma graça, não é não? E hoje você é presente aqui, abrilhantando essa festa na terceira Copa Nilo Primeiro quer saber da tua trajetória, disputando o X1 Só o que se fala nas redes sociais é no Pistola, né? É, boa noite, é um grande prazer estar aqui marcando presença nesse grande evento aqui essa semifinal, e minha vida começou no X1, jogando bola até hoje eu amo essa modalidade e começou com essa outra modalidade, X1 me destaquei muito e veio me destacando, foi em Deus, vou chegar lá onde eu sempre sonhei Foi uma festa bonita, foi uma grande final, a terceira Copa Nilo de Futsal a realização da Associação Cultural Xamegão da 15 que tem à frente é o idealizador Cássio Souza, assim como também o vereador Lelivan Martins é uma competição que realmente encheu os olhos do torcedor O torcedor realmente foi quem ganhou, né Lelivan? Uma festa bonita, regeneração campeão, ao e lá representando Valença então uma festa bonita ficou do tamanho que é a competição Verdade, que espetáculo! Ao longo de toda a competição, Copa Nilo, terceira edição, ano de 2023 nós preparamos um belíssimo campeonato em nome de Cássio Souza em nome da Associação Cultural Esportiva Xamegão da 15 através da Ciana, presidente do Naldo Viz, do vereador Lelivan que colaborou o apoio imenso da Prefeitura Municipal de Valença e do Piauí através do prefeito Marcelo Costa e foi isso vocês presenciaram um espetáculo que final entre ao Rilau da cidade de Valença contra a seleção de regeneração da cidade de Lesbão e foi esse espetáculo grande jogo, jogo truncado jogo decidido no final ao Rilau começou vencendo regeneração empatou, virou tivemos esses tumultos que é coisa de jogo, é coisa natural mas buscando o entendimento tudo foi resolvido depois veio a chuva que veio nos abençoar coisa de Deus nós só temos a agradecer e tivemos que encerrar a partida por volta de 20 minutos em um consenso com a organização com as duas equipes onde o placar já estava 5 a 3 para a regeneração que se consagrou a grande campeã uma festa onde todo mundo participou e mais uma vez quem ganhou foi o esporte é claro, quem ganha é o esporte esporte é vida esporte é saúde esporte é entretenimento é lazer é diversão e é isso que nós buscamos proporcionar então só tenho a agradecer primeiramente a Deus agradecer as 10 equipes que participaram de Valença, da Micro, da Macro Região agradecer toda a imprensa em nome da TV Grande Rede agradecer toda a organização em nome do Cássio agradecer aos árbitros agradecer ao poder público através do prefeito que incentivou do início ao fim para que esse espetáculo esse evento estamos se aproximando da meia noite e está aqui o público prestigiando enfim agradecer a todos que puderam colaborar e acreditar nesse grande projeto que foi a Copa Nilo edição 2023 um jogo como esse sempre como a gente diz é decidido em detalhe infelizmente a gente teve ali chances de até matar o jogo a gente não foi feliz e eles eles vieram e conseguiram fazer o resultado infelizmente a partida não acabou faltava ali 5 minutos mas assim como nós tivemos o mérito de estar aqui eles também é uma equipe muito qualificada todo o mérito de estar na final e futebol é assim só um ganho né hoje foi a vez dele mas o trabalho aqui só está começando a gente vai continuar com a mesma pegada e nos próximos com fé em Deus a gente vai conseguir conquistar o título é infelizmente pecamos em algumas bolas né mas é seguir de cabeça erguida e não acabou por aqui não da próxima com fé em Deus vai dar certo você é um arteneiro da competição tem muita é um trabalho que só está começando agora no online tem muito que render pela frente o que esperar desse futuro aí é não sei não o que falar né que eu não sou daqui mas as rapaziadas aí estão querendo colocar o time em outros campeonatos e no que eu puder ajudar vou estar ajudando a equipe do Al-Rilau daqui pra frente pois é cara a gente teve duas vezes à frente do placar né mas infelizmente a gente deixou muito a desejar e tomemos o gol do empate da virada e a vantagem pra ele de dois gols mas é isso futsal é isso a gente teve a oportunidade de matar o jogo a gente não matou os caras vieram tiveram a oportunidade de matar o jogo mas é gratidão pela oportunidade que os caras me deram e é seguir pra frente como o técnico falou ali o Eric é só o começo de uma caminhada tem muito mais carinho pela frente e vamos trabalhar pra ele chegar mais forte e o que a gente quer fazer Atenção do Brasil! Atenção do Brasil! Atenção do Brasil! Pra todos os campeões! Feliz rejeitados! A gente ganha a todos os campeões! Daí então a festa dos campeões aqui na terceira Copa Nilo de Fusão Festa bonita! Após um bom tempo Por causa da chuva Mas Agora por 5x3 A equipe de regeneração Vence a equipe do Alvinal Aqui um cícero Técnico Uma virada importante Uma virada grande E fez a equipe campeã Infelizmente entrou um pouco desligado no jogo Questão de marcação Estudar um pouco o time A gente conseguiu Botar a marcação em si Entrar no jogo deles É ter cabeça Infelizmente teve esse pequeno tecil Da chuva, da briga Mas a gente dá parabéns para a outra equipe Jogaram muito, jogaram com garra E a gente veio E concluiu o objetivo da gente Foi ser campeão limpo Muito aí então Parabéns aí Só dar um alô O Árabe lá Diz que é mês de 4 Ele nem vinha Parece que não fez nenhum Arre lá Beleza, tá aí Aqui os atletas Jogadores Da equipe Por aqui Como é seu nome? Evandro Evandro Um dos jogadores importantes dessa equipe A equipe conseguiu virar, né? É, cara Graças a Deus Deus é bom, cara A gente saiu atrás do placar Mas quando tivemos a cabeça no jogo Conseguimos o empate A gente conseguiu a virada Devido a chuva aí Acabou Faltando 5 minutos E graças a Deus A gente foi abençoado com o título E é isso Deus é bom E o diabo não presta Marca ali, ó Jogadores agradecendo Aqui Fazendo aqui um agradecimento Esse é um momento importante também De agradecer, né? A equipe conseguiu Através de Uma virada Se sagrar campeão Graças a Deus Deu tudo certo A gente estava concentrado A gente veio pra ganhar A gente veio pra jogar Tá certo Tá aí então A equipe campeã A equipe de regeneração Pousando pra foto E é isso Uma lição de futebol Onde a equipe conseguiu Tá aqui a torcida Seu nome? Samuel Samuel É a equipe Atrás do marcador Primeiro Segundo tempo E aí nos últimos Cinco minutos Conseguiu fazer Uma virada histórica Isso, é isso aí Boa noite aí A todos Eu sou Samuel Eu sou auxiliar técnico Eu quero mandar um abraço Para o nosso treinador Que chama-se Petita Infelizmente Ele não pôde vir Mas é um cara Que eu tiro o chapéu Certo E eu sou orgulhoso De ser auxiliar técnico dele Certo Porque é um cara Que sabe botar o time Sabe montar E nós temos muita qualidade Foi difícil? Foi A gente sabia Que ia ser difícil Jogo bonito Bem qualificado Infelizmente As coisas de Deus Teve a chuva Não deu pra terminar Mas É na regra, né? Esperaram o tempo Não teve Acabou o jogo Obrigado Obrigado Certo, tá aí Os atletas agradecendo aqui Fazendo o vídeo Meu irmão Qual é o seu nome? Lucas Piauí Lucas Lucas É Uma virada importante A equipe atrás do marcador Sempre Mas sempre buscou o resultado E tá aí A equipe de regeneração campeã Boa noite Primeiramente Agradecer a Deus Pelo título Também quero agradecer A toda a torcida aí De regeneração Que veio torcer pra nós É só gratidão E deu uma força enorme pra nós Também quero agradecer a Deus Pelos dois gols E a assistência aí Que ajudou meu time E vamos levar esse tiro pra regeneração Que a regeneração merece Obrigado Essa é a final Mais uma vez aqui Isabela A equipe O Alinal Sendo Sendo agraciada Com as medalhas E é isso Ali Ali a premiação As imagens A Isabela Rodrigues Batista Pereira Para FM Cidade TV Grande Rede